Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O meu amor. O meu amor. O meu amor é muito bom. O meu amor é muito bom. Olha, é isso aí. Olha. Olha só. Olha só a de novo. A foto dele é mais boa. Olha só. É muito romântico, né? Muito bem, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.